Em primeiro lugar, eu culpo vocês, apresentadores de programas, porque a Jéssica tem promotor de compositores. Vocês conversam com a Jéssica. Por que no Bruno King vocês convidam o compositor dele, em vez de convidarem o músico? É um apelo para os apresentadores, façam a convidar o músico. Você quando já convida o compositor, tira a autoridade do músico. Nós tivemos a conversar, essa entrevista da TV Zimbo, era para nós irmos lá ao grupo. Eu disse que eu não vou sair da minha casa sem o Andeló pegar o dinheiro que falta e transferir na minha conta. Bruno disse, a opinião do Panda também é minha opinião. Ou seja, nem o Bruno King concorda com isso. Bruno nem está da confiança. Sabia que o Andeló estragou lamba, estava com truque, por que não? Já não faço parte dos lamba. Sabe por que? Através desse dinheiro sujo. Ele gastou o dinheiro e viu eu e o Bruno, não estamos a aceitar nada disso. Então o que ele faz? Em vez de ter conversa conosco, vai nas redes sociais, mete, o pai diz que ganhou e está convidado por outro top. Quer dizer que já estava a se desfazer por causa desse dinheiro, quis dar continuidade com outro talento que não conseguem falar com ele. Quer dizer que ele monta um outro top e lá ninguém vai conseguir falar com o Andeló, é como, é como. Estás a entender? O Andeló tem que ser mais humilde, porque ele, para além de promover o Bruno, não faz nada que me espanta. Ele só promove o Bruno, faz mais o quê? E nos bares ali eu fazer foto, comprar tudo o que, tipo, é dele. Toda graça não é que eu estou a fazer. Mas eu não estou a falar nada. Ele está a pensar que eu vim aqui no 30 a brincar. Mas eu faço mais do que falar. E quando se fala de dinheiro, se tem lá meu, nem que fodejo, eu tenho que saber se estás a gastar, por quê? Porque me dói, é meu. O nome meu é diferente do aliei. Aliei, é o fato. Estás a ver? Eu, em conferência com o Andeló, disse, Andeló, nós aqui, eu não sou nenhum neném. Meu primeiro filho tem 19 anos. Eu mesmo estou nas condições do Andeló pegar nosso dinheiro e fazer caixa. O país está moderno, ele pega o dinheiro, eu, o cabeçalho, ele, o pai, diz, Bruno, Candelé e Jéssica, abrimos uma conta, conjuga. Mas hoje, devido à situação que estamos a passar, existe, ativamente, divergência entre Bruno, King e Andeló, devido a essa situação mesmo? É assim. Em primeiro lugar, eu culpo vocês, apresentador de programas. Porque a Jéssica tem promotor, ou de compositores, vocês conversam com a Jéssica. Por que que no Bruno King vocês convidam o compositor dele, em vez de convidarem o músico? Isso dá uma expectativa no compositório, do que o povo artista. Existe a situação. Ou ele poderia arranjar um professor particular para o Bruno, se é que é, que ele acha que o Bruno se expressa mal na entrevista. Em vez dele ir falar, ensina o Bruno, para o Bruno falar, na minha opção. Não, é assim, mano. Porque ele se promove, é ele. Compreendo completamente o teu posicionamento. Mas sobre isso, o Andeló também faz o papel de agente do Bruno King, certo? Mano, eu estou mais focado a mim, de faia. O problema do Islamba nunca sei se o tesoureiro é quem, se quem, quem. Eu só sei que o Islamba é um grupo que desde há muito tempo aguenta o Bruno King. Isso me dói muito. Assim, eu acho que... Perguntam só por que que no Panda o Andeló está falando assim. Lhe perguntam aí por que que o Bruno não foi, ou então não está a lhe dar confiança. Por que que ele, quando pega dinheiro, nome do Islamba, não tira um pouco para o Mirelson, um pouco pauesa, que é a viúva, pega, vai lá conforme era do hábito, o maior chegava, grandalhar uma negalinha, todas as tropas ali, a conviverem, por quê? Sabia que os bairros não estão bem fodidos com o Andeló? Bruno, está fodido com o Andeló? Eu, estou fodido. Diz, eu vi o pau Andeló, foi muito, foi muito baixo. Ainda agora, primeiro dinheiro de doação. Ah, o mesmo? Você já quer o quê? Ele pensou que nesse dinheirinho, nós poderíamos pausar, para criar hábito, só que tem que se cortar mesmo já nesse. Se ele me dá o dinheiro que falta, está bom. Se dá também no Bruno, vai ver se não vamos estar ligados. É muita fatiga que já nos fizeram. Aceitar chuí que vem com truque de pombo que rasteja, um jacarês que voa, porque bolinho não tem caroço, abacate não tem miolo. Aqui em Bicóio, você sabe. Então, dada essa situação, se não for resolvida a situação financeira... Se o Andeló não me dá o que falta, e dá no Bruno o que falta, é abuso de confiança, é apoderação, e ninguém anda com ele. Acho que estou aí. Porque para andar bem, ele já me chama para ir aonde. Ok, mas assim, eu na verdade, impido a te perceber no princípio, como tudo aconteceu, eu só vou usar todos os cursos para esclarecer. Sim, sim. Pode estar com o DJ Nelson, pode estar com o Bruno King. Me fazem só ligar no Bruno King, vai ouvir o que o Bruno vai falar. Ou então lhe perguntam, seu internauta, quem vê essa entrevista, lhe pergunta, se o Pando é biritoso e o Bruno assim é como? Bruno King, como é que eles fizeram o grupo por causa da doação? O dinheiro parou na tua mão. Esse nunca teve pensamento que o Bruno prospera. Pelo que já passaram, e através de 700 decidiram que estão morados em Lamba. Eu e que nunca pegou esse dinheiro. Agora também vem a mensagem, porque você passa fome, você está mostrando às pessoas que são fome. Eu desde há muito tempo, eu tenho minhas atividades, tanto a ver, não se preocupa com a atividade de Luanda. Eu estou mais fora de Luanda do que aqui dentro. Agora você se pergunta, um panda não está na atividade de Luanda. Como é que não desiste e está conseguindo as coisas dele? Por quê? O homem tem dom, tem fé. Quando essas portas fecham lá, muitas portas abrem no meu lado. Eu não canto com pau. Eu aprendi o que é rima, o que é flow, o que é flavor. Se você quiser vir comer comigo, tem que vir com precaução. E todo justificativo. Vamos sentar, vamos conversar. Eu estou de você ver por que não. Mesmo nos turbantes, você sabe que os turbantes que foram com 10 pacotes? 10 pacotes que eles falaram, poderiam lhes dar casa, carro e não lhes deu. E vieram pensando que eu poderia lhes retomar. Olha que eu não sou centro de reabilitação mental. E a repando o papoite. Meu Deus, eu acho que é minimamente isso que nós queríamos saber. Acompanhe o nosso trabalho. E és uma pessoa bem transparente quando se trata em fazer crítica. Mano, eu nem quis fazer isso. É um apelo para os apresentadores. É um apelo para os apresentadores. que não é Anderló que escrevia. O maior não lhe deixava falar porque não lhe cabia. Estás a ver? A música que o Gal Gal aí que escreveu, a música que o B.B que escreveu, a barra do Bruno, que o Fábio King aí que escreveu, a barra aí que o Anderló que escreveu, mas na grelha morreu. Como é que o Anderló sei que fica compositor dos Lamba, os outros não. Você não começa a ver já birita, que é biritoso. Já não dá abertura para ninguém. Nem vai mais no baiano sentar com os baianos, como era antes. Os baianos já nem vêm em Anderló, só vêm já no bar com prato, porque quer tipo muito sucesso, tipo sei lá. Mas afinal só comprou mesmo um prato para fazer, com o ouro para mandar nas redes sociais para fazer. Está vendo, né? Eu não comparo com as negras aí, porque o meu caráter é de elogiar a pessoa que está mal e criticar o que está bem e não ajuda o que está mal. É o meu incentivo, é para trabalhar e angariar qualquer coisa. Importante é que nossos filhos estarem bem. Passamos sofrimento, mas muitas necessidades não. Esse é o meu foco. É assim. O tempo é vosso, se viram. Aham. 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 Obrigado.